Olá, juremas do meu Brasil varonil, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou Andy Rodrigues, maquiador e produtor de conteúdo para as internets, e hoje... Vamos fazer maquiagem em zona bafo? Vamos fazer maquiagem em zona bafo. Hoje eu vim fazer essa make aqui, essa pálpebra luz com um toque chique de cor, usando os lançamentos Too Faced. Na verdade, eu não sei se essa paleta aqui é lançamento, mas eu sei que esse daqui é o lançamento. E eu recebi, fiquem muito felizes, confesso para vocês, vocês sabem que eu sou cadelinha da Too Faced, eu amo os produtos da Too Faced, e resolvi então fazer uma maquiagem em bafo, em tons de marrom, nada novo sob o sol, com essa marca que eu amo tanto, tá bom? Então antes de mais nada, se não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, afinal a gente tem vídeo aqui toda semana. Comenta bastante para não esquecer depois, isso me ajuda demais. Mas segue os arrobas que estão passando aqui embaixo, e sim, bora aprender essa make bafo, meu amor. Bora então, Juremas, fazer esse olho babadeiro com a paleta da Better Than Chocolate, da Too Faced. Gente, eu não conheci essa paleta real, e eu tô apaixonado por esses tons, porque realmente é muito a minha vibe. Mas sem mais delongas, vamos começar então, eu vou começar com este tom aqui, que é o... É o... Bite Me. Ele é um marrom, na verdade ele é um rosado, meio nude assim. E eu vou começar com esse pincel aqui, que ele é maior, meu esfumador maior, pra fazer meio que uma caminha com este tom, marcando meu côncavo, a mesma história de sempre, tá? Que vocês estão cansados de saber. Vou marcar aqui, e vou jogar lá pra fora, em direção à minha têmpora. Ó, sempre bem rente aos cílios aqui no finalzinho, marcando o brow bone, que é esse osso da sobrancelha que cai no contorno do nariz. E por último, jogando lá pra fora. Quando eu jogo aqui pra fora, ele tem que tá com a mão mega leve, gente, pra ele não ficar muito bicudo, pra ele ficar com esse esfumado mais difuso, tá bom? Vou dar um pouquinho mais de intensidade aqui no final, afinal esse olho é pra ser um pouquinho mais dramático, mais canceriano, sabe? Depois disso, eu vou ver com essa cor aqui, que é a Bitter Half, que é esse tom de marrom aqui. Vou diminuir o tamanho do pincel para um esfumador menor, e vou começar a dar profundidade, marcando aqui, ó, na parte externa e também na parte interna. Afinal, isso aqui vai ser meio que uma pálpebra luz, né, gente, como eu já mencionei pra vocês. Então eu vou fazer essa caminha aqui, ó, marcando o meu côncavo. Lembra que eu já ensinei pra vocês como a gente marca o côncavo, a gente faz isso daqui, ó, e o pincel vai cair bem na parte aqui, ó, do ossinho, onde o osso afunda. Olha lá, ó, uiii, faz um arco. E vai conectando a parte inicial à parte final do olho, deixando o centro do olho mais leve. E sem tanto produto, porque depois a gente vai pressionar a sombra cintilante. Reparem que depois de dar a profundidade, as bordas do marrom vão ficar escurecidas. Eu volto então com o pincel maior e com um pouquinho dessa sombra aqui, ó, que é a Brownie... não, Cake My Day. Essa daqui, que é um tom de marrom intermediário, eu vou pegar muito pouquinho bem na ponta do pincel. E somente nessas marcações aqui, gente, ó, onde eu tô enxergando uma linha, eu vou passar então esse pincel maior, porque é ele que vai me ajudar realmente a desmarcar isso daqui. Eu não posso enxergar essas linhas na parte de transição. Ela tem que ficar bem difusa, levando para cima, lá em direção à sobrancelha. Olha só, a gente vai passando sem tirar a parte do marrom mais intenso que tá rente aos cílios. É somente nessa marcação. E olha só, a gente tem a marcação aqui, tem a marcação aqui, mas sem ficar com nada de linhas visíveis nesse osso da sobrancelha. Pra realmente a maquiagem ficar bem mais elegante e mais polida. Agora, com o pincel menor de todos, esse daqui, por exemplo, é da Esfumato, by Michelle Palma, o M318. O intermediário que eu usei é o da Dye Makeup, 141. E esse primeiro aqui, eu não sei, não faço a mínima, porque ele já apagou a referência. Grato. E agora eu vou usar o Brownie Points, que é a sombra mais escura da paleta. É um tom de marrom fosco mais escuro. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou marcar aqui, ó, tanto essa parte inicial bem aqui na extremidade. Olha como essa sombra é linda, gente, mais pigmentada. E também vou marcar aqui no finalzinho, pra deixar o meu olho mais intenso. Bem aqui na pálpebra móvel, tá, gente? Quando eu chego no ossinho, eu paro. É do ossinho pra baixo, ok? A mesma coisa aqui no início. Do ossinho pra baixo, bem na pálpebra móvel, sem subir demais com essa sombra. E agora eu volto com o pincel intermediário, ou seja, um maior. E volto de novo com a Cake My Day, bem na pontinha do pincel. E vou desmarcando aqui, ó. Sempre pra cima, tá, gente? Não vou desmarcar a parte de baixo, onde fica a rente aos cílios. Porque ali é pra ficar realmente um pouco mais marcadinho. Vou desmarcar com a mão mega leve. Essa maquiagem é um pouco nível advanced, tá, gente? Ela não é tão básica assim. Você precisa já ter um pouquinho mais de noção de esfumado. Porém, essa maquiagem fica tão sexy e tão linda que eu resolvi ensinar pra vocês. Olha só. Gente, antes de concluir a parte superior, eu passei um lápis marrom bem passado, como vocês podem ver. Esse daqui não é da Too Faced, ele é da KVD, tá? E agora eu vou esfumar a Brownie Points, que é esse tom aqui mais escuro, com o mesmo pincel eco que eu usei lá em cima. Eu vou esfumar ela bem larga, tá, gente? Eu quero essa maquiagem mais dramática. Então, eu vou carcar. Ai, Andi, eu não gosto muito. Eu prefiro mais discreto. Não tem problema, meu amor. Faz mais na linha d'água e esfuma um marronzinho mais leve. É que eu gosto desse estilo de maquiagem aqui, bem maquiagem zona. Aproveita e já faça a conexão aqui na minha parte superior, ó, gente. Pra tudo se conversar. Lembra que eu sempre falo pra vocês que uma maquiagem que ela tem uma unidade, uma identidade, que ela se conecta, ela se torna muito mais bonita e muito mais polida. Depois de esfumado e infer... Gente, olha isso. Eu já sairia assim. Já não tá lindo. Já não tá magnífico. Olha só. Maravilhoso. Agora eu vou vir com essa daqui, ó, que é Bless Your Tarts. Esse tom azulado aqui, babadeiro. Eu quero mostrar pra vocês, no meu dedo, aqui, pra vocês terem uma noção. Olha isso. Olha isso, mulher. Babado demais, né? Eu vou aplicar ela com o dedo mesmo, gente. Bem aqui no centro, ó. Onde tem esse vão, eu vou dar batidinhas com ela. E olha isso. Olha isso, Brasil. Vou carcar aqui mesmo, porque eu gosto e sou desses. Olha isso. Você pode aplicar com pincel sem problema nenhum, tá, gente? Mas eu sei que vocês adoram usar um dedo porque é prático, né? Olha isso. Que tom bem lindo de azul. Eu acho que é um jeito de você fazer uma maquiagem mais colorida, com um toque de cor, sem ficar too much, sabe? Agora eu venho com um pincelzinho e vou dar uma leve esfumada nas bordas. Dando batidinhas, porque essa sombra é cintilante. Então a gente não esfuma ela como a gente esfuma uma fosca. A gente esfuma dando batidinhas. E eu vou vim com um pouquinho da Milk It, que é essa mais clara, bem no centro. Agora eu vou vim com o pincel. Bem pouquinho dela e bem no centro do olho. E vou dar uma batidinha, porque eu gosto de dar essa desmarcada na sombra colorida, cintilante. Usando um pouquinho da mais clara, fazendo com que bem o centro do olho fique bem iluminado. Chique, né? Olha isso, gente. Ui! Olha o dedo, o dedo, o estado do dedo. Gente, não fica um esfumado que é colorido, mas é um colorido de chiquérrimo. Eu amei demais a pigmentação dessas sombras. Tanto da cintilante, quanto das foscas. Agora eu vou dar os acabamentinhos, vou passar a máscara e vou colar os cílios. E eu não sei se vocês repararam, mas a máscara que eu usei também é marrom. E também é dessa linha, Better Than Sexy Chocolate. A versão marrom dela, gente. A embalagem é lindíssima. Bem pesada, inclusive. Ó, muito fancy. Deixa eu mostrar pra vocês a escova. A escova é a tradicional de Better Than Sexy. Que é essa escova que ela tem esse concavado aqui, ó. Ela faz este movimento assim. É ótima pra dar volume nos cílios. Vou aplicar aqui, cadê meu espelho? Aqui. Vou aplicar aqui pra vocês. Eu gosto muito, inclusive, de usar máscara marrom em pessoas. Em mim, eu não acho que cause tanto efeito, porque os meus cílios já são muito escuros. Ela funciona muito bem pra cílios que são mais clarinhos. Tipo, em pessoas loiras. Eu acho que realmente ela funciona melhor quando o cílio da pessoa é mais claro. Que daí você consegue enxergar mais que ela é marrom. Comigo, como os meus cílios já são escuros, ela só não vai deixar tão escura. Mas ela tem um efeito lindo e a Better Than Sexy, ela já dispensa apresentações. Pra quem não conhece, ela é uma máscara de muito volume. Então, ela dá o volumão nos cílios. Vou mostrar aqui a parte de baixo. É que realmente, gente, como eu já fiz um esfumado mais dramático, não vai aparecer tanto. Mas ela dá bastante volume nos cílios. Você consegue enxergar pelos meus cílios inferiores aqui, ó. Gente, ele veio me atrapalhar aqui no meio da gravação. Eu vim me arrumar porque eu estou indo pedalar. Ele vem se arrumar pra ir pedalar. E não significa que só porque eu vou pedalar que eu tenho que ir feio e desarrumado. Tem que arrumar a peruca pra não espancar enquanto eu estiver pedalando. Gastando mais espancário, inclusive. Gente, olha isso. Olha o que ficou essa make. Pra finalizar, eu usei o delineador de Mari Maria Makeup. Que pra mim é um dos melhores marrons do mundo. Não é só nacional. Ele é incrível. O aplicador dele é maravilhoso. Eu sempre faço esse cantinho com ele. Fiz um delineadinho maroto. E coloquei um cílio postiço e voilá. Gente, olha que olho babadeiro. Usando os lançamentos Too Faced. Amei demais, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se reproduzirem essa make com um toque elegante de cor. Já me marca. Eu amo ver vocês reproduzindo minhas makes, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa as notificações pra não perder nada. Segue os arrobas que estão passando aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. E aí